Bom dia, bom dia, bom dia. Vou gravar um vídeo aqui na cidade de São Paulo, no Corre do Braz. E no centro, acho que eu vou passar no centro também, no centro de São Paulo. E hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, aqui é a estação de trem do Braz. Corre do Braz. E é o seguinte, hoje é dia 10... 10 de junho de 2024. Aprecie o vídeo, curta o vídeo. O seguinte, vou gravar um vídeo. Hoje, de repente... Não sei o tempo, mas acho que vai ser meia hora, no máximo uma hora. Uma hora, mais ou menos, de vídeo. Porque eu vim também aqui no Braz. A maioria das vezes, quando eu venho aqui, é mais pra comprar. Comprar boné. Aí é o seguinte, meus amigos. Eu... Eu vou... Ali na rua... São Caetano. Rua São Caetano. E se tiver algum pessoal, algum vendedor, vendendo pendrive com música, com música muito alta, aí eu vou parar o vídeo e paro e continuo, entendeu? Tem algumas áreas e algumas lojas também que, de repente, toca música. Toca música muito alto, aí atrapalha um pouco do vídeo que eu estou gravando, entendeu? Porque é o seguinte, meus amigos. Eu gravo andando na rua, falando, conversando com vocês, certo? E é o seguinte, meus amigos. Esse... Essa área aqui do Braz, era mais comercial, né? Onde tem bastante lojas, certo? A maioria vende no preço de atacado, no valor de atacado. O preço de atacado está sempre lotado de gente comprando e vendendo. E é o seguinte... Eu estou indo para comprar bonés, aí é o seguinte, eu vou ver também, de repente, o preço de outros produtos ali. Aí é o seguinte, eu vou passar por aqui, pelaquela rua Miller. Rua Miller. Não, rua Miller, não. Eu vou passar por aqui, ó. Ou melhor. É, eu vou passar pela rua Miller. Eu vou passar pela rua, uma rua ali tem muito movimento, muita gente, atrapalha até a pessoa andar, entendeu? Caminhada. E é o seguinte... É... Assim como eu falei, tem muitas pessoas que vêm comprar aqui, né? Vendedor de lojas. Pessoas que têm lojas físicas, pessoas que têm lojinhas de galerias e shops, shops pequenos, médios, grandes. Costumam vir comprar, fazer compras aqui no Brás, né? Comprar principalmente roupa, né? Confecções, né? Roupas, camiseta, camisa, calça, boné, touca, meia e etc. Então, aí é o seguinte... Aí, meus amigos, eu... Eu estava até comentando sobre isso em um outro vídeo. E é o seguinte, assim... Agora são 11 horas e 57 minutos. O meu relógio está sempre adiantado, eu sempre deixo adiantado. 33 graus. Hoje está bem quente, meus amigos. 33 graus. Você é louco, está muito louco, meu. E que calor é esse? 33 graus. Eu achei que estava só uns 25. Está marcando ali no termo, 33 graus. 33 graus. Então, aí é o seguinte... 33 graus. E não é nem meio-dia ainda. Tem que faltar 12 minutos para meio-dia. 12 minutos para meio-dia. Doze minutos para meio-dia e... E 33 graus. Está bem calor hoje, bem quente. Hoje está calor, hein? Está sendo bastante calor. Então, meus amigos, é o seguinte... Eu não costumo gravar vídeo dentro de lojas, porque é o seguinte... Às vezes até gravo, entendeu? Mas a maioria dos vendedores não gostam, entendeu? A maioria dos donos de lojas, vendedor... Só que é o seguinte... Se algum vendedor me pedir, se fala... Ah, pode gravar, grava aqui e tal, aí tudo bem. Mas eles não costumam... Agua Mineral é doido. Não costumam falar, não costumam pedir, entendeu? E eu não vou ficar gravando também, porque é o seguinte... Às vezes eu gravo, e aí... Eu gravo, e aí quando eu estou gravando a loja... Eu gravo na loja, os produtos, etc. Aí, entendeu? Aí gravando, de repente a pessoa vem... Fala para mim, aí eu já não vou gostar, entendeu? Me fala para mim, ah, não pode gravar, não gosto de gravar e tal, entendeu? Então antes... Então eu nem gravo. Às vezes eu passo assim na frente, só e mostro... Visual, eu mostro, por exemplo, isso aqui, ó... Essa jaqueta aqui, ó, rosa para a sua namorada, 130, né? 140 no cartão, certo? 130 no dinheiro, aí... Entendeu? Assim, aí eu mostro assim, na só entrada. Não fico mostrando muito a loja inteira, porque... Tem algumas pessoas que vêm aqui, mas é youtubers que tem canal, youtube tem canal, grava só, grava... Tem youtubers que tem canal aqui no youtube que grava vídeos na loja, mas ele faz, ele ganha acho que comissão, acho não, com certeza ele ganha comissão do dono da loja, do gerente e tal. Então, aí o que acontece, ele... Ele grava e ganha comissão, com certeza, porque ele está fazendo propaganda para a loja, entendeu? Mostrando os produtos, valor, as promoções, etc, entendeu? Então, aí com certeza ele ganha, e como eu não estou fazendo esse trabalho especial para a loja, o vendedor, o comprador, o dono da loja não pediu, chegou a me contratar, falar, ó, grava pra mim e tal, entendeu? Então, eu não gravo, então essa aqui é a rua Miller, meus amigos, é o seguinte, ao invés de andar pela Miller, eu vou andar pela outra ali, só para ver como é que está o movimento da outra ali, ó, que vai direto lá para a estação que eu estava aí, vindo lá, logo eu saí da estação, certo? E aquele, aquela área que eu passei ali, antes de entrar nesta rua, é o lado da Concórdia, né, para quem não sabe, então é aqui a rua Miller, eu vou sair da rua Miller aqui, entrar na próxima direita ali, eu vou descer ali, é o seguinte, então, meus amigos, aí o que acontece? O pessoal, eu estava falando sobre vendedor, né, vendedor, inclusive muitas pessoas de outras cidades, das cidades do interior de São Paulo, cidades de várias, de várias cidades, cidades do Brasil todo, né, vários estados, não só daqui do interior de São Paulo, não só daqui do interior de São Paulo, não, é Brasil todo, Brasil todo, entendeu? Essa rua aqui, ó, que é a esquerda e a direita aqui, aquela que vai direto lá para a Nova da Concórdia, a esquerda ali, e a estação de trem, né, a estação de trem, de metrô e trem do Brasil, certo? Aí é o seguinte, eu vou, eu vou andar por aqui por ela, normalmente quando eu volto, quando eu volto, eu volto por ela, por ela, passo ali, atravessa, eu passo pela rua Oriente, depois entro nessa aqui, certo? Não, no retorno, não, no retorno, quando eu volto, eu vou pela Miller, a Miller ou a Miller direto, porque aqui tem muito movimento também de, de vendedor, comprador, pessoas comprando, vendendo, entendeu? Apesar que hoje, meus amigos, eu percebi o seguinte, está tendo uma tropa aí, um grupo grande de, pessoal, estão tirando aí a maioria dos vendedores aqui, ó, tirou a maioria. Quase que todos, só ficou com umas barracas aí, que acho que tem, que tem autorização, tem a, que é o seguinte, eu vi a Leonardo da Concórdia, mais ou menos uns, uns 200, e cada esquina aqui, estou vendo, 3, 4, 5, PM, tudo de, porque acho que eles tiraram a maioria dos camelô que vende na rua, que vende na rua, andando, andando não, os que ficam parados assim no chão, ambulante não, camelô que fica com uns, os panos no chão, entendeu? Esticado no chão, aí é o seguinte, aí, e aqui é o shopping do Braz, Shopping 25 Braz, esse aqui da direita aqui, ó, Shopping 25 Braz, Shopping 25 Braz, tem muitas lojas, é um shopping gigantesco, que tem, são mais confecções, mais roupas, né, camiseta, camisa, camiseta, calça, bermuda, bermuda, jaqueta, blusa, moletom, então aí é o seguinte, boné também, só que é o seguinte, eu não compro aí, porque é o seguinte, aí são, são mais lojinhas, entendeu? É tipo banca, né, são banquinhas pequenas, banquinhas pequenas, e eu compro, opa, e eu compro aí, hein, ô, tá uma correria hoje aqui, meu, sério, louco, hoje é segunda-feira, semana passada, final da semana passada foi, e de pagamento, acho que por, acho não, por isso que tá lotado de gente, assim, essa correria toda aqui, tá pagando, barulheira, é São Paulo, meus amigos, é Braz, mais do Braz, então aí é o seguinte, aí, não tava falando pra vocês, eu tô falando, andando bem rápido, desculpa aí, ó, eu tô andando rápido, porque é o seguinte, às vezes, às vezes, se eu andar muito devagar, atrapalha a caminhada, então tem que andar bem rápido mesmo, e no local assim, no movimento, tem que andar bem rápido, não pode ficar marcando, não, andar bem rápido, ligeiro, esperto, olhando pra todos os lados, entendeu? Porque é o seguinte, é muita correria, então aí, o que acontece, eu tava falando sobre, compras e vendas, vendedor, que é o vendedor, o vendedor compra, pra vender na sua lojinha, mas a maioria dos vendedor, assim como eu, eu em especial, escolhe, comprar em lojas grandes, loja grande, loja onde eu posso comprar tudo, opa, opa, então eu posso comprar tudo num local só, entendeu? Posso não, é o que eu faço, eu compro num local só, entendeu? Não fico andando, comprando em vários lugares, agora eu cheguei a comprar num lugar só, num lugar onde tem tudo, que eu queira, entendeu? Que eu queira e que eu quero, que eu preciso, entendeu? Então, por isso, esse aqui é a Rua Barão de Ladário, tá? Rua Barão de Ladário, pra quem não sabe, é o Rua Barão de Ladário, eu passei já as duas ali, então é o seguinte, continuar assistindo o vídeo, então aí, é o seguinte, aqui, no Praz, tem centenas de, dezenas de centenas de milhares de lojas, então é o seguinte, se você chegar numa loja, quer, já conhece, já compra há muito tempo, sabe o que tem, o que você quer, o que você quer no valor, no valor de atacado, é o valor assim, que é o valor mesmo, que é o valor, vale, o valor que vale, não o valor que é, né? Então, o que acontece, aí ó, o valor que é, que é atacado, entendeu? Então, eu vou direto nessa loja, aí é o seguinte, não vou falar aonde, porque é o seguinte, é, a fonte, é surpresa, é só você andar no Brás, aqui tem muitas ruas, comércio, ruas, bares, ô, bares, lojas, shopping, tudo, todas as ruas do Brás, é só você chegar aqui, procurar e achar e encontrar, que você vai encontrar, você procurar, correr atrás, andar. Então, meus amigos, continuando o vídeo aqui, é o seguinte, eu tava com a bateria aqui, a bateria da genérica, mais fraca, aí gravou 14 minutos e parou o vídeo aqui, eu deixo continuar, então eu tava nessa rua aqui, Barão de Ladário, eu saí dela, eu vou entrar de novo, eu saí por causa do carro que passou, aqui é a rua Henrique Dias, e é o seguinte, aqui é o Barão de Ladário, que eu estava indo, aí é o seguinte, eu tava falando sobre a loja, então, é só você achar, você procurar, opa, eita, nóis, hein? Ô, louco, né? Olha, é, a menina, o pessoal tem que ajudar, né? Ô, nossa senhora, ele caiu, deu um tombo, opa, eita, que isso, meu amigo, calma aí, ó, Megapolo aqui, é Mega não, é Maga, ô, Mega, é Megapolo, Maga, Megapolo moda, tem até o hotel aqui do Megapolo agora, hein? Então, aí é o seguinte, aí, eu vou entrando naquela ali, ó, eu não mostro a rua, mas eu não mostro a loja, mas vocês já viram a rua, né? Vocês sabem o que é a rua, a rua que eu entro, quando eu vou comprar o boné, da loja gigante, só que é o seguinte, quando eu vim aí a última vez, vou dizer, de duas semanas, três semanas atrás, mais ou menos, o gerente lá falou pra mim que tava mudando daqui, eles tão mudando pra Roção Caetano, aí é o seguinte, vou mudar pra Roção Caetano, ô, louco, me deu uma tropa aqui de mais de um milhão de PM aqui, você é louco, acho que tá, o pessoal tá tirando tudo que é vendedor aqui, de tudo, tirado tudo, tudo, porque eu não tô, não tô vendo quase nenhum, ninguém vendendo aqui, nem barraca, nem, nem ambulante, nem nada, tem outro doce aqui, não, doce não levou, colocada, então, meus amigos, é o seguinte, tô vendo que tá mais limpo aqui de vendedor, hein? Por isso que, também tô vendo, você é louco, então, meus amigos, continua assistindo o vídeo, é o seguinte, falar outras ideias, então, aí, é o seguinte, deixa essa ideia do Brás pra lá, cada um, cada um, porque eu não trabalho no Brás aqui, eu trabalho, eu sou vendedor, mas trabalho como vendedor andando, andando, ambulante, trabalho andando, nem ando em um lugar, esses locais assim, de centro, entendeu? Eu ando mais nas vilas, nos bairros, nas vilas, tá ligado, né? Você já assiste meus vídeos, aí vocês vê, vocês estão vendo aí, então, aí é o seguinte, meus amigos, eu tô, agora, 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 nessa rua que eu falei, e, olha a moça, 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 tô aqui nessa rua, que essa rua, logo ali na frente, é a loja de eu compro, né? E é o seguinte, é o vendedor, não, o gerente falou pra mim que ia mudar, lá, né? Como eu tava falando pra vocês, o gerente falou que vai mudar lá pra São Caetano, já ia mudar pra São Caetano, ele falou, ó, talvez, a próxima vez que você vim, aí eu falei, ó, daqui uma, duas semanas eu já tô aqui, então, ele falou, aí ele falou, aí ele falou, ó, então, acho que já, 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 já estaremos lá na nova loja da rua São Caetano, certo? Porque, o, a loja, ó, a loja aqui, ó, acho que o aluguel ficou muito caro, não sei o que aconteceu, eles resolveram mudar, aí mudaram pra, não, São Caetano, São Caetano, é uma paralela a essa aqui, ó, lá à esquerda ali, ó, depois eu vou passar nela, aí vocês vão ver, é o São Caetano, certo? Aí tem também, mas, meus amigos, todo que é rua aqui, muitas ruas aqui, no Brás, vocês podem encontrar em muitas ruas, em muitas ruas, vocês podem encontrar tudo que vocês queiram comprar, opa, e tudo, entendeu? Aqui é a fonte, é a fonte, e por aqui, porque tá muito cheio essa calçada, não dá nem pra andar, então, eu vou parar o vídeo aqui, eu agradeço vocês que estão assistindo meus vídeos, se inscrevendo no meu canal, comentando do like, o seguinte, aí eu vou ali na loja e depois continuo, gravo mais pra vocês, mais um pouco, mas é o seguinte, eu não vou gravar na loja não, entendeu? Como eu falei. Então, até daqui a pouco. É, meus amigos, continuando o vídeo aqui, é o seguinte, mudou mesmo a loja, não é mais na, aqui, é na, vou ser São Caetano agora, mas já está tudo montado, aqui é a loja, aqui é a loja de biquíni, vitrine e biquíni, é o seguinte, biquíni, é, manequim, pô, então, logo ali na frente é a Avenida do Estado, meus amigos, Avenida do Estado, onde tem, inclusive, o Rio, o famoso, o Rio tamandoteio, já gravei muitas e muitas vezes, certo? Então, e essa rua aqui, era a rua onde tinha a loja, mas só que é o seguinte, mudou, é a rua João Teodoro, é a rua João Teodoro, certo? E a próxima ali, Avenida do Estado, onde tem o Rio tamandoteio ali, Avenida do Estado, aí, eu vou entrar a esquerda ali, a próxima ali na frente, a esquerda e a esquerda, a loja, a loja top, onde tem os bonés mais top, no preço, no preço de acordo mesmo, que é o preço destacado muito certo e, onde tem os bonés, sempre lançamento, e os primeiros, a linha mesmo, os qualidade, os top, entendeu? É, por isso que eu só compro em nenhuma loja, entendeu? Porque eu já conheço, trabalho com vendas de bonés de dois anos do ano 2000, a gente tem que comprar, muitas vezes, em lojinhas pequenininhas, meus amigos, em galerias, essas galerias, aí o pessoal mistura, entendeu? Não, não, desculpa aí, não quero não falar mal, não, mas é real, cara, tem umas lojinhas aí, ó, pequenas, em umas galerias aí, que tem só uma banquinha pequenininha, com pouquinha quantidade de bonés, que é o seguinte, eles misturam, aí eles misturam em segunda linha, que é um material um pouco mais inferior, entendeu? É um segunda linha que, não, quer dizer, é um primeira linha, é um segunda linha quase igual a primeira linha, entendeu? Entendeu? Não é um primeira linha, primeira linha, entendeu? Top dos top, aí eu gosto de comprar assim numa loja, porque eu sei que lá, onde eu compro, essa loja onde eu compro, tem os primeira linha, primeira linha, primeira linha mesmo, entendeu? É, vocês viram eu gravando os vídeos, eu gravei uns vídeos aí no meu canal, vocês viram como que são os bonés, os bonés que eu gravo no meu canal, vocês podem ver, os que são segunda linha, eu cheguei a gravar alguns, alguns vezes, duas vezes segunda linha, mas eu não cheguei a mostrar a parte de dentro, quando eu não mostrei a parte de dentro, eu gravei só um vídeo de um minuto, até menos de um minuto, foi, você pode ver, que foi o segunda linha, bom, na época eu nem falei nada quase, só mostrei assim, mostrei na mão, assim, rapidinho, aí o segunda linha, o simplesinho, baratinho, entendeu? Agora o primeira linha, primeira linha, primeira linha mesmo, primeira linha, primeira linha, aí é o seguinte, aqui é a Rua São Caetano, então meus amigos, Rua São Caetano, certo? Aqui ó, a placa está estourada ali, amassada, mas dá para você ver ó, Rua São Caetano, certo? É o Rua São Caetano, sendo direto, ela aqui ó, você vai chegar lá na estação da luz ó, direto e até o final dela lá, então aqui é o Rua São Caetano, é o Rua São Caetano, então eu vou parar o vídeo aqui novamente, agradeço vocês que se inscreveram no canal, comentou, vocês estão comentando, se você não comentou, comenta, comenta por favor, se você não se inscreveu, por favor, se inscreva, se inscreva, se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam, e comenta, e comenta, e comenta, e dá um like, faça um bom comentário, para ajudar a fortalecer, valeu, muito obrigado, e fui até daqui a pouco, hoje estou andando, eu vou pegar na loja ali, uns boné, e depois eu gravo mais um pouco, para vocês, que eu vou ver uns outros material ali, então até daqui a pouco, e fui, opa, então meus amigos, estou tirando o vídeo aqui, na Avenida, na Rua São Caetano, está uma trança aqui, muito carros, muito trânsito, então continuando o vídeo aqui, eu comprei um boneco, na loja ali, na Rua São Caetano, eu vou gravar mais um pedacinho, de vídeo para vocês aqui, caminhada, isso é louco, tem muito carro hoje aqui, que é segunda-feira, muita gente vai fazer cobra, todo mundo buzinando, está parecendo uma Índia aqui, ô louco meu, bagunça é essa, sabe quem quiser, é ruim, ô louco meu, que bagunça é essa, é louco, está o trânsito até lá, lá embaixo, lá no final, entupido, tudo o braz de carro, de gente, é muita gente, meu, comprando aqui, isso é louco, está pegando aqui, o farol está aberto, está fechado, o que está acontecendo aqui, está aberto para nós, isso é louco, o trânsito é esse, não estou entendendo nada disso, está aqui a vila do estado, meus amigos, aqui que é o famoso rio, do rio do Amanduá-T-I, rio do Amanduá-T-I, e o trem passa lá, por cima do rio lá, está vendo, passa o trem ali, que vem lá do braz, eu vim lá do braz, lá da estação braz, do trem, metrô, aí ele passa por ali, por cima do rio, vai até a estação da luz ali, entendeu, e é o seguinte, o correio que o farol está aberto, está aberto para nós, o louco, fica em trânsito é esse, de São Roção Caetano, e é vindo do estado, o louco, quer vender, quer vender, está todo mundo querendo comprar aqui, olha o pirata, olha o pirata, olha o pirata, o zoma, o zoma do caribe, dos maniquins, isso é louco, então meus amigos, é o seguinte, eu vou, eu vou por ali, não vou por aqui não, vou por lá do lado de mesmo, porque do lado de cá está osso, está de farinha ruim, que eu vou andar aqui, meu, vou vir na outra de lá, na outra rua ali, é que eu vou ali, na rua 25 de março, preciso comprar um, comprar uns bons, uns outros boné, de carro e moto, lá na 25 de março, que eu não encontrei aqui, essa loja mudou agora, mudou aqui para cá, e eles estão arrumando a loja ainda, está tudo bagunçado lá, tudo misturado, é uma bagunça, está osso, está meio, complicou, vou achar uma outra loja grande, aí que tem mais uma variedade, porque parece que é essa aí, está com menos variedade agora, ela mudou para cá, com menos variedade, misturou tudo, está tudo misturado, não está organizado, igual estava lá, no endereço antigo, estava tudo organizado, tudo certinho, bonitinho, organizado, tudo, os modelos de, tudo junto, no modelo aqui, modelo ali, o modelo lá, e o modelo lá, agora não, agora está tudo misturado, os modelos, tudo misturado, é uma bagunça, eu fiquei uma hora, mais de uma hora, para escolher o boné lá, e é o seguinte, vou parar o vídeo aqui, e continuar ali na frente, não, vou continuar, isso aqui é a rua Cantareira? acho que é a rua Cantareira, vou chegar nela mesmo, é Cantareira? agora é essa mesmo, é Cantareira, eu vou direto na Cantareira, vou Cantareira, na rua Cantareira, direto e reto, do lado esquerdo ali, é o Mercadão, você não será a lista, direto e reto, e direto e reto, nessa rua Cantareira, sai lá no Parque Dom Pedro, também, Parque Dom Pedro, inclusive, direto e reto, ela é a Cantareira da Sé, dá para vocês ver, ela depois do trem, ela passou o trem, depois que passar o trem, vocês vão ver, vou mostrar para vocês, a praça da Sé, lá embaixo do avião, na reta, na reta, na reta dessas placas, dessas placas amarelas, está vendo, as duas torres, da praça da Sé, da Cantareira da Sé, está longe, não dá nem para vocês verem, é bem pequenininha, e no vídeo, no vídeo, fica bem pequenininho, mas direto e reto, é a Catedral da Sé, é a Praça da Sé, e até daqui a pouco, fui, então, andando e trabalhando. Então, meus amigos, se eu tiver no vídeo aqui, é o seguinte, aqui na Rua Cantareira, o seguinte, eu estava falando ali, falei andando e trabalhando, não estou andando e trabalhando, eu vim para comprar boné, pô, então, aí é o seguinte, meus amigos, então, eu vou seguir essa Rua Cantareira aqui, e vou ali na Rua 25 de Março, preciso comprar uns outros boné ali, o seguinte, lá nessa loja aqui, agora, esse novo endereço aí, faltou um monte de modelo lá, que não tem o modelo que eu vendo, entendeu? tem os abas reta lá, que eu costumo comprar, que tem uma aba bem grossa, é um tecido mais grosso, tipo, tipo, moletom, sabe? tem uma aba bem largona, bem grossona, um sanduíche, e ele não estava tendo lá, ele falou que vai ter, vai chegar ainda, você é louco, tinha um monte na outra vez que eu vim, aí eles, acho que é porque é loja nova, quer dizer, endereço novo, eles mudaram agora, estão colocando outros estilos de boné, outros modelos, outros fabricantes, você é louco? desculpa aí, mas eu vou começar a comprar outras lojas aí, no Brás 40, vai a pé pô, pagar 40 pau no Brás logo ali, 2, 4, 3, 2, 4, e ofereceu 30 pau no Brás 40, não quis não, o Brás é logo ali, você viu, vindo ali da Rossa Praetano, é logo ali, o cara vai pegar um táxi, é mole, 2, 3 quadros ali, depois do, 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 vindo do estado ali, onde tem um rio, ali atrás, vou até passar ali para vocês verem, eu vou chegar ali primeiro na, para a zona cerealista, comprar um, umas castanhas de caju, ali, castanhas de pará, e nozes e tal, é, porque eu preciso comprar, e aí antes de ir lá na loja, comprar boné, eu vou passar na zona cerealista ali, porque, já estou no, no caminho caminho ali, eu não vou subir até 25 de março, para voltar aqui para cá, entendeu? E era para mim, ir pela Avenida do Estado ali também, mas aquela Avenida do Estado é muito vazia, meu, muito vazia, estranha, andar por ali, Aquela Avenida do Estado ali, quase não tem movimento, eu não gosto de passar por ali, ainda mais gravando com a câmera, entendeu? Eu ia passar por baixo do, onde passa o trem, aqui também passei ali, entendeu? Ali no trem, passei ali, então aqui que é a rua Cantareira, meus amigos, e aqui na frente, ali a direita, ali a próxima direita, próxima esquina direita, ali a rua 25 de março, eu digo, a próxima direita é a rua Barando do Prá, a direita é a esquerda, a próxima, depois dessa rua Barando do Prá, logo ali, é a rua 25 de março, ali para cima, eu já passei, já gravei muitas vezes por aqui, que vocês já viram, assistiram, então, e aqui é o Mercadão, o famoso Mercadão, Mercado Municipal de São Paulo, Mercadão, é o Mercadão, onde tem as frutas importadas, selecionadas, para gringo ver, para gringo ver, para gringo comprar, para brasileiro também, tem os brasileiros que vêm, gostam de comprar mais aí, brasileiros que tem muito dinheiro, aí ele chega no estacionamento aí, com o carrão importado, blindado e tal, aí vem comprar, e os turistas também, que vêm de toda parte do Brasil, de outros estados, cidades e tal, eles costumam vir aí, para conhecer também, e para gastar também, comprar algumas frutinhas, de selecionada, importada aí no Mercadão, e não é só frutas não, tem um monte de, de produtos alimentícios importados, importados do mundo todo, aí no Mercadão, o famoso Mercadão de São Paulo, é o Mercado Municipal de São Paulo, então meus amigos, eu tinha passado, do lado de lá, estava lá na, na, no Santamaro, passei por cima do rio, na Avenida Santamaro, e dei a volta, era para ter, subido nela mesmo, porque eu esqueci, eu tinha esquecido, que eu tinha que ir aqui, no Nacional Cerealista, comprar, acabou, é que eu estou comendo mais, comida natural, entendeu, eu sou vegetariano, só como comida natural, integral, castanho de cajuca, que é bem barato, aqui custa, menos da metade do quadro, o preço de, das lojas, entendeu, lojas de vila, de bairro, porque aqui é o centro, é o atacadão, eu passando aqui de novo, quando tinha passado, do lado de lá, no Rio Tamando, do ATI, é o Rio Tamando, do ATI, e aqui é a Avenida do Estado, e agora já é uma hora e 32 minutos, 29 graus, abaixou um pouquinho, ainda bem, porque está um ventinho gelado, 29 graus, está marcando ali, no termômetro, e é o seguinte, aí eu vou no, na, na loja ali de, onde vende atacado, é a Santa Filomena, é que tem todos os produtos que eu quero, castanha de caju, castanha de pará, novos, proteína de soja, leite de soja, leite de cor, em pó, leite de coco em pó, importado, ixi, é gergelim, é, semente de girassol, amendoim cru, descascado, tem gergelim torrado, gergelim normal, tem, e tem tudo que você quer, você precisa, se você for, vegetariano, naturalista, comer na coisa, no integral, natural, mais saudável, mais gostosa, entendeu, igual eu faço, aí é só você vir aqui, que você vai economizar, entendeu, porque aqui, você compra ele no atacadão, olha lá, só no sacão, olha o cara colocando o sacão, só no sacão, aquilo ali é tempero, aí ó, ali tem um monte, só que não vai ser aqui, não vou comprar ali, porque é o seguinte, e aqui tem atacado até de, de coisa, colher de pau, de madeira, tudo, de madeira aí ó, tudo de madeira no atacado, pra você comprar, pra você revender, certo, tem ervas, chá, remédio natural, perfume, desodorante natural, tudo natural aqui, tem alho, tem cebola, tempero, pera, goiaba, olha a cabeça, 32 o quilo, 32 o quilo, 32 reais o quilo, onde que você compra, por 32 o quilo, só aqui mesmo, na zona cerealista, entendeu, 32 reais o quilo, 32 reais um quilo, um quilo de alho, entendeu, é, aí é o seguinte, aqui tem a, as ervas, ervas, remédio, xarope, jabra massagem, arnica pura, tá vendo, jabra messajador, tá vendo, é, tudo natural, tudo natural, ervas naturais, tempero natural, pomada natural, chá natural, tudo natural, integral natural, então meus amigos, eu costumo ir na pequenininha ali, mas eu vou na grandona mesmo, porque é o seguinte, na grandona tem, a pequenininha, sempre tá em falta algumas coisas, e aqui tem mais variedade, porque é a parte maior, do armazéns até Filomeno, entendeu, olha lá, tacado e varejo, aí vou comprar os, os castelhos de caju, castelhos do Pará, nozes e, pedo umas coisinhas a mais, gastar uns 50 reais aí só, hoje, 50, 60 reais no máximo, aqui, e depois comprar os boné ali, que eu preciso comprar os boné lá, na outra loja, lá da 25 de março, que eu, lá na rua 50, naquela loja, não encontrei, cara, os boné de carro, e de moto, bordado, bem bonitão, bordadão, alto relevo, tipo aquele Kavazaki, que eu mais gravei, Kavazaki, tem uma lojinha ali, para os bolivianos ali, que eu compro, então, até daqui a pouco, e fui, costando dando e trabalhando, meus amigos, aqui é tão lotado, que tem que pegar a senha, então, eu tenho 10 minutos esperando aqui, minha senha é do 0237, 0237, é tanta gente, que tá quente aqui, vê a senha ali, olha lá, essa é 235, a minha é 237, aí você pode comprar aqui também, frutas secas, meus amigos, ó, noz pecan, tá vendo, fruta sesca, farinha de pistache, semente de abóbora, entendeu, tem as granolas, a granola 31, e 50 quilos, tá vendo, a tradicional, a granola tradicional, 31,50 quilos, tá vendo, aí tem granola também, de 28,90 quilos, granola com amêndoas, e castanhas, tem vários tipos de granola, entendeu, tem muitas granolas, tem essa granola também, só a tradicional, 21,80, é mais barato, acho que 21,80 granola, ah não, tem essa também, 21,50, tem de 21,50 também, a granola, tem bastante granola, tem todo tipo de granola, porque é mãe, muitas, chamou, 237,00, são 2,30, chamou 237,00, não, né, 237,00, 235,00, olha, a castanha, 40,00 reais, da castanha de caju, tá vendo, meus amigos, 40,00 reais, 40,00 reais o quilo, a castanha de caju, 40,00 reais o quilo, O amendoim, o amendoim sem pele, sem sal, R$14,20 o quilo, R$14,20 o quilo, tá vendo? Ó, amêndoa, amêndoa torrada com sal, R$47,00, amêndoa defumada, R$50,00, entendeu? Aqui ó, tem também o aveio em flocos, R$6,20, o aveio em flocos, R$6,20 o quilo, até mais amigos, eu não vou mostrar tudo não, mas as coisas aqui são mais baratas, por isso que eu venho comprar aqui, entendeu? Tem pistacho também, ó, entendeu? Tem tudo, tem tudo que você tem, ó. Agora que chegou, uma aveia leg, vou pegar só 300g da aveia, R$6,20, vou pegar só 300g. Eu vou querer castanho de caju, castanho de Pará, frutinha de soja, castanho de caju com a mais de 40g, é só aí mesmo. Me dá 300g também só, só 300g. Quer sim, tá? Não, eu já sei, já conheço, tá bom, é só 300g. Castanho de caju com sal, né? Só 300g, né? É, isso. E... Agora vai lá na frente. Isso, agora... Vou querer proteger de soja. Ah, tá do outro lado? Então você me dá meio quilo. É, aquela... Deixa eu lá ver. Você tem farinha de... Farinha de soja? Germ de trigo? Ó, tem farinha de coco, farinha de pó de coco, tem também, né? Então, dá dessa aqui mesmo, ó. Essa proteína... De carne? Isso. Meio quilo. É. Ou melhor, não, não dá dessa aí, não dá aquela com... Natural, não tem? É natural? É essa, isso, ó. Mio da escura. Essa que tá 12, né? Essa me dá meio quilo dela. Essa mesmo que eu comprei da outra vez. Que essa é a escura, né? Proteína de soja, miúda escura, 12 reais por quilo. É só meio quilo, oi? Batei meio quilo, amor. É isso, é isso. Dei. E a farinha de... Meus amigos, vou parar o vídeo aqui, que eu tô comprando aqui, até daqui a pouco, fui. Então, meus amigos, continuando o vídeo aqui, já comprei aqui, fiz a compra aqui. Foi duas sacolas enormes, coloquei dentro da mochila aqui, pra não ficar levando na mão. O negócio de ficar levando na mão. Até todos os conéus também, mas aí deu pra colocar, ainda que eu comprei uma mochila bem grande. Aí eu comprei aqui no armazém em Santa Filomena, meus amigos. Feito duas sacolas gigantes, que o maior pesão deu, 60 reais e eu... 60 reais, eu comprei quase que o armazém em Santa Filomena inteiro, esse é só 60 reais. Aí eu comprei farinha de mandioca também, meus amigos, é 4 reais e 50 centavos o quilo. Aí eu comprei um quilo de farinha de mandioca, 4 reais e 51 quilo. Farinha de mandioca selecionada, gostosa, integral, natural, pura. Comprei gergelim também, uva passa, castanho de caju, que você viu, gravando até. Castanho de caju, você viu, 40 reais o quilo, entendeu? Aí é o seguinte, meus amigos, eu compro aqui porque, se eu for comprar num bairro, nas vilas, sabe quanto é que sai? É o dobro. É, porque eles compram aqui pra revender lá, entendeu? Nas vilas, nos bairros onde eu moro, todo lugar, entendeu? Aí custa 40 aqui, 40 reais. E aí nas vilas, nos bairros, nos mercados e tal, de vila, de bairro, é o dobro, é 80 reais o quilo, entendeu? Da castanha de caju. E aqui é 40, é por isso que eu compro aqui, entendeu? Inclusive tem muitas pessoas que trabalham fazendo preparações de alimentos, refeições, natural, integral, vegetariano e tal, e donos de bar, de lanchonete, restaurante. E costumam vir fazer compras aqui também, entendeu? Vem pra tudo fazer compra aqui, ó. Restaurante que tem comidas naturais vegetarianas. Natural, coco natural, olha o coco natural. Quanto tá o coco natural, bro? O coco, sai 8, meu amigo. 8 reais? 8. Tá, depois eu venho, depois eu pego agora, não. Eu tô com pressa, já bebi uma água ali. Eu tenho que comprar esses bonés ali, meus amigos. Tenho que comprar os bonés ali na rua 25 de março, aí é o seguinte. Então, meus amigos, aqui é tudo atacado, ó. Olha assim, ó, ketchup, ó. Olha o tamanho do ketchup, meus amigos. Baraná, olha o sacão de arroz e feijão. Cebola. Porque aqui é natural. Aqui é atacado. Aqui é zona cerealista. Tem muita quantidade de alimento. Porque o Brasil é fartura. Brasil é fartura de alimentos. Tem muito alimento de fartura. E se você saber onde compra, você paga barato. Entendeu? Aí, ó, farinha de trigo no sacão pra você comprar uma polvilha azeda. Olha aqui, ó. Fécula de mandioca. Âmido de milho. Ó, polvilho. Entendeu? Você compra num sacão. E as pimentas. E aqui o alho tá 32 o quilo. 32 o quilo o alho. Entendeu? Aí, ó. É assim. E aqui tá 38 quilo. Do alho. E o curry. O curry eu já comprei. Quanto tá o quilo do curry? É, o curry só vai ter a embalagem, moço. Ah, só tem embalagem lá também. Então, eu já comprei, mas eu tenho um sacão lá em casa que eu comprei. Acho que meio quilo de curry. Seguinte, curry. Você comprar aqui também tempero, meus amigos. Você pode comprar aqui no atacado tempero. Se você trabalha com vendas, também. Vendas de tempero na feira. Tá aqui que o pessoal vem comprar. O pessoal que trabalha na feira vendendo tempero. Entendeu? Baratinho, baratinho. Você compra os temperos. Todo tipo de tempero que você imaginar do mundo tem aqui, ó. Você quer dizer não ser realista. Aí, ó. Aqui tem tudo tempero. Temperos e temperos. Entendeu? Então, o que é que é a Avenida do Estado? Avenida do Estado. Olha aí. Avenida do Estado. Avenida do Estado. É a Avenida do Estado. Tomar cuidado com as motos aqui, hein. Se as motos vier a milhão aqui, no corredor, ó. Aí, ó. Aqui fica ligeiro. Se for atravessar aqui com o farol fechado para o pedestre, tem que atravessar com o maior cuidado, com o maior atenção. Ó, demorei pra caramba muito ali, meus amigos. Olha. 14 horas e 7 minutos. 2 horas e 7 minutos da tarde já, ó. 2 e 7 da tarde. E já aumentou 2 graus. Agora tá 30 graus. 30 graus. 30 graus. 30 graus. Tá quente hoje, hein, meus amigos? 30 graus. E agora é 2 horas e 8 minutos. Marcando ali no relógio. Aqui é o Rio Tamanduatei. Aqui, ó. Rio Tamanduatei. Então, meus amigos. Continua assistindo o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, comentar e dar um like, hein. Muito obrigado, hein. Cuidado com as motos, hein. Olha as motos, hein. Cuidado com as motos, hein. E esse ônibus, vai pra onde? Guanabara Real Expresso. Olha isso. Esses busões da Guanabara são bonitão, né. É o leito. É o semi-leito leito. Olha o tamanho do ônibus semi-leito leito. Esse é o Real Expresso. Guanabara. É o Guanabara. Guanabara. Então, meus amigos. Os ônibus de viagem é assim aqui no Brasil. Aqui no São Paulo. Aqui no Brasil. Viajando bonitão. Ônibus de leito. Dois andares. Tem dois andares aquele ônibus ali. Tem dois andares. Ônibus top de luxo. Aqui é São Paulo, capital. Brasil. Então, aí é o Mercadão. Já tinha gravado quando eu fui pra lá, ó. Antes de ir lá na... Fazer as compras ali na armazença do Filomena. Fazendo a Serialista. Eu gravei pra vocês. Passando por aqui. É o Mercadão. Mercado Municipal. Mercadão de São Paulo. Então, aí é o seguinte. Eu vou gravar só até ali na frente, meus amigos. Porque é o seguinte. Eu vou lá na rua 25 de março agora. Preciso comprar uns boné lá. Vou comprar uma dúzia de boné lá. Porque comprei só 50 ali na... Ali no Brasil eu comprei 50. Agora tem que comprar mais uma dúzia ali. Entendeu? É o seguinte aí. Comprar uma dúzia ali. E eu só vou pegar dos de carro. Mesmo que eu vendo bem esses de carro. Carro e moto. De moto. De moto da... Tiger. Da Triumph. Da... Harley Davidson aí. E a... Todas as marcas. A Ducati. Entendeu? E aí... Tomar cuidado que o farol tá aberto. Então aqui que é a rua da Cantareira. Que eu tinha passado agora há pouco. Antes de ir lá pra... Pra comprar os produtos naturais. Na zona Serialista. Ou a Cantareira. Como eu falei, meus amigos. Direto e retomando o farol. Na reta do farol lá. Bem na reta. Bem na reta da rua. Ou lá. Que é até Caternada da Sé. Dá pra vocês ver. Bem pequenininho. Bem longe. Lá em cima. Fica mais no topo. Lá em cima. É que é Caternada da Sé. Na Praça da Sé. Só você ir direto a essa rua Cantareira aqui. Virar direita. Depois a esquerda. Depois subir uma ladeira ali. E tá lá. Na Praça da Sé. Opa. Fechou o farol. Abriu, quer dizer. Abriu o farol pra nós. E olha a cara dos brasileiros aí. A cara de todo mundo aqui. Aí é o rosto e a cara dos brasileiros. É os brasileiros. É os brasileiros. Tem brasileiro de todo tipo ali. Tem de chapéu, de boné. Tem moça com florzina, com cabelo. Tem todo mundo ali. Tem de barba, bigode, moça, senhoras e senhores e doutores. É os brasileiros. É o grafite dos brasileiros. Nós somos brasileiros. E aqui é o grafite da cara dos brasileiros. Mas é mesmo. Eu tô rindo, mas é sério. É assim. Eu percebi que é. Dá pra ver que é. A cara dos brasileiros ali. O rosto. Fisionomia. Rosto, cara. Face. Cabeça. Cabecinha e cabeção. Cabecinha e cabeção. Quando eu vendo o boné, o cara fala assim, meu cabelo ou minha cabeça não. Aí o cara fala assim, pro meu amigo aqui não cabe. Você tem boné que cabe na cabeça dele? Olha o tamanzão do cabeção. Olha o cabeção. Aí eu falo, ó, serve o orelhão. Peraí que eu vou buscar o orelhão ali. O orelhão da telefona, da Vivo. Aí o outro fala assim, não, ele tem que comprar três boné e grudar, juntar e grudar e costurar os três juntos. Para que servir. Ah, cabeção. Cabeção. Oh, cabeção. Cabeção. E os cabecinha. Cabecinha. Quando eu era moleque, eu tenho cabecinha pequena, 55 centímetros. Quando eu era moleque, o pessoal ficava me zoando, me chamava de cabeça de pardal. Porque o pardal tem a cabecinha bem pequenininha, né? Aí me chamava de cabeça de pardal. É os cabecinha. Os cabecinha de pardal. 53, 54 centímetros, 55 é cabecinha de pardal. A minha cabeça é de 55, é cabecinha de pardal. Agora quem mede de 60 centímetros para cima, meu, é o cabeção. Os cabecinha de pardal. É os cabecinha de pardal. Depois que eu vou comprar o pané ali. Acho que eu vou pra racha, vou gravar um pouquinho. Só mais um pedacinho. Vamos arrumar uns minutinhos. Só mais uns minutinhos. Que, inclusive, meus amigos, nem vi o tempo que foi que eu gravei. Acho que eu já gravei, acho que passou de meia, com certeza passou de meia hora. Passou de meia hora. Acho que vai até eu não ter uns 40 minutos já de vídeo, eu acho. Aqui é o estacionamento de andar mesmo. Você coloca o carro ali no elevador ali, olha. Olha lá, o elevador. O carro entra ali, olha. Aí ele sobe no elevador lá em cima nos andais. Tem vários andares. Aí vários andares. O Jaguar ali, aquele Jaguar. Jaguar F-Pace. Jaguar F-Pace. Aí ele coloca no elevador. Aí sobe lá, 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 lá. Aí ele sobe lá pra cima. Vários andares pra colocar os carros lá pra cima, entendeu? É a garagem com vários andares. Os carros sobem no elevador. É, até daqui a pouco fui, que eu estou andando trabalhando. Então, meus amigos, que eu estou tirando o vídeo aqui na rua 25 de março. Comprei os bonés ali que eu precisava. Eu ia comprar 12, acabei comprando 15. Mas tá bom. 50 mais 15, 65 bonés. Que eu precisava comprar o Alpinistar. Eu não encontrei o Alpinistar. Nem lá, nem aqui. Agora que eu vi na cabeça do cubano ali, lembrei. Ah, não. Mas eu procurei, ele não tem aqui também. Nem lá na Brás, nem aqui. Alpinistar. Então, meus amigos, é o seguinte, gravamos a última parte do vídeo de hoje. Agora é a última parte mesmo, meus amigos. É a última parte do vídeo de hoje. Aqui é a rua 25 de março. E é o seguinte. Bicho, tá tendo alguma batida ali. Alguma... Algum negócio ali, cheio de luz piscando ali. Aí é o seguinte. Eu vou passar pela rua 25 de março mesmo. Que eu vou subir ali e pegar o ônibus. O ônibus, não. O trem, o metrô. Pegar o metrô ali na estação. São metrô. Aí eu vou gravar a última parte do vídeo passando aqui pela... Pela rua 25 de março, entendeu? É a última parte do vídeo. Então, eu acho que já foi... Acho que tá sendo... Acho que uma hora, meu. Uma hora de vídeo. Hoje. O vídeo vai ficar longo hoje. Hoje vai ser bem bom, hein. Mais ou menos uma hora ou mais. Mais de uma hora. Nem vou atravessar, meu. Tá muito carro aqui, muito trânsito. Os caras estão todos apressados. O trânsito tá muito entente. O pessoal apressado. É arriscado se atravessar. Atravessar no farol. Farol fechado, entendeu? Fica ligeiro. Ih, meu. Agora que eu vi o... O farol tá quebrado aqui, meu. O sinal aqui, o semáforo. Ixi, o carro quase bateu no táxi ali, ó. Aquele ali que virou. Tem um... Tem um... Um funcionário ali da... Companhia... De engenharia de trânsito ali, a 7. Olha lá, olha lá. Porque não tem farol, tá... Acho que acabou a energia aqui, meu. Daqui dessa área. Os farol tá apagado? Tá apagado o farol, por quê? Acabou a energia? Acabou a energia aqui ou o farol que tá quebrado mesmo? Ah, ele tá emendando o fio, né? Ah, tá emendando o fio. Ah, tá. Falou, obrigado. É que tá emendando o fio. Eu pensei que ele não tinha... Tava sem energia elétrica. Então, aí é o seguinte. Eu vou... Passar por lá, Rua 25 de Bairro, porque é o seguinte, meus amigos. Eu... Eu vou subir ali... Na Rua São Bento. Oh, Rua São Bento não. Larga o São Bento, onde tem a estação do metrô São Bento. Eu vou pegar o metrô. Voltando pra casa, certo? Ah, agora que eu tô vendo, né? Acho que é... É o Shopping 25 um dia. Shopping 25. Acho que estão dando a batida no Shopping 25. Ah, não, né? Não. É porque é trânsito mesmo de veículos. Trânsito de veículos. É trânsito de veículos. Eu pensei que tava fechando o Shopping 25 de Março. Tá não, tá... Tá dando batida no Shopping 25 de Março, não. Não tá travando, não. Tá aberto. É que tá... É o trânsito que tá muito intenso aqui, de veículos. Eu sou muito intenso de veículos. Você é louco, maluco? Correria é essa? Só roubou 25 de Março. Não é nem pra andar aqui. Muita gente comprando e vendendo aqui. Gastando dinheiro. Muita gente gastando dinheiro aqui. Vamos que vamos. Vamos andar. Vamos andar, vamos andar. Vamos andar, vamos andar. Vou mandar, vou mandar. Você é louco? Correria é essa? Não vou nem andar na calçada, nem dá. Muita gente nessa calçada aí. Comprando e vendendo, comprando e vendendo. Parece formigueira essa rua 25 de Março. Você é louco? Correndo a milhão por hora. Mil por hora, correndo a... É R$29,99? Tá barato, hein? R$29,99. Você vai economizar um centavo, que é menos de R$30. É R$29,99. Vamos comprar barato. É aqui no Rua 25 de Março. Vamos comprar, vamos vender. Você é louco? Não vou nem andar na calçada. Tá lotado essa rua 25 de Março. Segunda-feira. Perdendo a segunda-feira? Se fosse sábado... Sábado, você é louco? Nem anda aqui. Sábado é mais que um formigueiro. Sábado não anda aqui, não. Nem a pau. Não anda. Aqui você não consegue andar, maluco. É muita gente. Você é louco? Não, hein? Olha. Olha, o fone de ouvido, R$30. Tá barato, tá caro. R$30 o fone de ouvido. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos gastar, vamos comprar. Vamos vender, vamos comprar, vamos comprar. Vamos andar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Você é louco? Tanta gente é essa aqui. Não é nem pra andar nessa cidade. Mas aqui tanta gente comprando, vendendo, comprando, vendendo, gastando dinheiro. Tá todo mundo com dinheiro aqui. Tô louco, meu. Olha a água, olha a água. Vamos andar. Vixe, não dá pra andar na calçada, não. Não dá pra andar na calçada, não. Não dá na rua. Não dá na rua, aqui na calçada, não dá. Olha a água gelada, água gelada. Olha a água gelada. Olha a água gelada. Olha a água, olha a água, olha a água. Olha a água gelada, tá seguindo a gente. Olha a água gelada, olha a água gelada. Pode ir, pode ir, pode ir, amiga. Vamos tá? Pode ir, vamos tá? É, tá pesando o quê? O quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Aqui, 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 aqui. Vou mandar, vou mandar, vou mandar. Na rua mesmo, no meio da rua. Nem dá pra andar nessa calçada aí. Tá entupido de gente. Andando no meio dos carros mesmo. Andando no meio dos carros que... Nessa calçada não dá pra andar, não. Muita gente. Tem que tomar cuidado pro carro não me matar aqui, ó. Não me atropelar. Isso é louco? O que é isso? O que tá acontecendo aqui? O que é isso aqui? Rol 25 de março é assim? Voltado todo dia, assim? Bom formigueiro? Tanta gente é essa, comprando e vendendo aqui. Gastando dinheiro, comprando dinheiro, arrumando dinheiro. É muita mercadoria. É muita loja, muita gente. Vamos pra promoção da loja ali. O moço tá chamando. É promoção e pra mocinha. É promoção e pra mocinha. Promoção e pra mocinha. É aqui na rua 25 de março. Vamos comprar, vamos comprar. Vamos comprar, vamos comprar. Na rua 25 de março. É promoção e pra mocinha. É promoção e pra mocinha. É louco, maluco. Tanta gente é essa. Eu nunca vi. Na segunda-feira tá assim, por quê? Ah, é porque foi dia 5 o pagamento. Hoje é dia 10, foi dia 5 o pagamento. Aqui tem dia 8, dia 7, dia 8. E aí, muita gente que tá com dinheiro pra comprar, pra gastar. Ah, é porque também é dia dos namorados, meu. Depois de amanhã. Agora eu tinha esquecido. Dia 12. Dia 12 é dia dos namorados. Dia dos namorados. Namorados. É dia dos namorados. Dia 12 de junho. Hoje é... Hoje é 10. Hoje é 10. Daqui dois dias. Depois de amanhã. É feriado. Não é feriado não, meu. É dia dos namorados, não é feriado. Ô, louco, maluco. Olha a quantidade de gente aqui. Você é louco? É, muita gente, muita gente. Brinca ele, brinca ela. Ele falou ali. Na bolinha, jogando a bolinha. Vamos comprar, vamos comprar. Vamos comprar. Vamos comprar, vamos vender. Então, é o seguinte. Então, eu vou parar o vídeo aqui, meus amigos. Na frente, na vila aí, na frente. No Largson Beco. Eu vou pegar o... Vou pegar o metrô. Metrô. É o metrô. Metrô, metrô, metrô. Você é louco? Tanta gente é essa. Tanto carro é esse. Não dá nem pra andar aqui. Ai, 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 ai. Canseira subir essa ladeira. Essa ladeira. Ladeira. É a ladeira. Vamos subir 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 a ladeira. É a ladeira. Essa é a ladeira. Cansa, maluco. Você é louco? Aqui, ó. Você é louco? Eu não entendi. Não tô entendendo. Esse movimento todo aqui. Tá parecendo carnaval. Natal. Final de ano. Dias de final de ano de festa. De Natal. Não é Natal, não. É dias de namorado. É dias de namorado. Dia 12 de junho. Dias de namorado. É louco. Subida, meu. Cansei. Tô com o mochilão. Pesadão aqui. Desculpa aí. Desculpa a revista. A inspiração aí. O seguinte. Aqui é... É o Roboavista. Roboavista. E ali. A direita. É o Largo São Bento. Largo o São Bento. Onde tem. A igreja São Bento. E a estação do metrô São Bento. Tem. Entrada. Por aqui também. Mas por aqui, meus amigos. Tem que passar pelo corredor ali, ó. Cheio de gente. Igual o Flomigueiro. Esses corredores. Esses túneis ali embaixo. Aí eu já conheço. Eu sei. Que a entrada. Do metrô. Das catracas. Do trem. Do metrô. Fica logo ali, ó. Aqui nessa entrada. Onde tem. A igreja São Bento. Aí é melhor. Mais sossegado. Entendeu? Pra entrar. Pra. Acessar. O. Metrô. Que é isso aqui? É o Cavaleiro. Lívia de Eval. É um Cavaleiro Medieval, maluco. Olha o Cavaleiro Medieval. O que é esse Cavaleiro Medieval aí? Cavaleiro Medieval. Da época de. Dos Cavaleiros Templários. É os Cavaleiros. É os Cavaleiros. É os Cavaleiros. É os Cavaleiros. É os Cavaleiros da igreja. Do. Da igreja. É quem? Da igreja. Católico. Cristão. Da Bíblia. É o Cavaleiro. Das Cavaleiros. Os Cavaleiros que foram pra guerra. Lutar com as espadas e as lanças. E aí. Tudo. E os Capacete. Então meus amigos. Eu agradeço vocês que querem assistir o vídeo todo. Que estão assistindo meus vídeos. Se inscrevendo no meu canal. Comentando. Dando like. Porque é o seguinte. Aqui é o Largo São Bento. Aqui é o Largo São Bento. Onde tem a estação São Bento do metrô. Que é aqui. A entrada. Eu falei pra vocês. Que aqui. E aqui. E aquela rua ali. A esquerda ali. É a rua Fluminense de Abreu. A famosa rua das Ferramentas. Que já desci várias vezes dela. Que é paralela à rua 25 de Março. Rua 25 de Março. É embaixo. Não vocês sabem. Eu acabei de passar nela lá embaixo. Então. E a rua Fluminense de Abreu. É a famosa rua das Ferramentas. E aqui. É o. Estação do metrô. São Bento. Da linha 1 azul. Então meus amigos. Eu agradeço vocês que assistiram o vídeo todo. Que estão assistindo meus vídeos. Se inscrevendo no meu canal. Comentando. Dando like. Valeu. Obrigado. E fui. Vou parar aqui. Já estou cansado. Já gravei muito tempo. Foi muito tempo de vídeo. É muito tempo de vídeo. É muito tempo de vídeo. Aqui é a Praça da Colmeia. Porque tem a Colmeia das Abelhas aqui. A Colmeia das Abelhas. É a Praça da Colmeia. Praça da Colmeia das Abelhas. É a Colmeia das Abelhas. Até daqui a pouco. E fui. Valeu. Valeu. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo todo. Por vocês que estão aqui assistindo meus vídeos. Se inscrevendo no canal. Comentando. Dando like. Valeu. Obrigado. E fui. E fui.